E aí galera, beleza? Aqui é o ArtvStreamer e só para mais um vídeo de Roblox. Hoje eu, Alvinho, vamos passar pelo... Ahn... Tem uma coisa errada com esse cara aqui, tem uma coisa errada com esse cara aqui, tem uma coisa errada com esse cara aqui. O cara só tem um Gidor, que é um dos monstros que enfrenta o Godzilla junto com o monstro do Stranger Things, que é o Demogogon. E o cara aqui falando pra ele ter escapado do laboratório. Eu acho que é viável ele escapar do laboratório mesmo. GTV. Oi. Eu acho que você não sabe como escapar do laboratório, hein? Cê acha? Eu acho que você ainda não sabe. É por aqui, Alvinho. O quê? Imagina, você tem um quicado, você abre a porta aqui, imagina? É, então, olha só, tem essa porta aqui, ou tem esse caminho super perigoso que vai acabar levando a gente pra barriga de algum monstro. Não, vai não. Qual você acha? Não? Não, não. Quer fazer uma aposta hoje? Você acha que a gente não vai ser comido por nenhum bicho? Quer fazer uma aposta hoje? Você deixa escolher. Eu faço. Eu faço essa aposta. Você faz? Ah, mas eu faço. Deixa eu ver. Eu aposto 30 Robux que a gente vai ser comido por algum vídeo. Eu aposto mil. Beleza. Beleza. Nossa, eu aceito porque eu aceito, porque eu sei que ele tem mil Robux, galera. Só vamos. Isso aqui é o checkpoint? Não, isso aqui eu acho que é o checkpoint, sim, óbvio. O pacote, acho que não é dessa tão longa. É o pacote do Stranger Things, galera. Da série lá. Espero que algumas pessoas estiverem. O quê que... Você tá vendo? Você tá vendo? Ih, entrei já. Meu Deus, já entrei. Você tá vendo? Ah, não. Não, você não fez isso comigo. Não volto mais, não volto mais. Abandonei. Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? O quê que são aqueles negócios verdes lá? Você deve me conhecer. Vômito. Ai, um elevador. Tá, vô... É, isso aqui é da série também, a gente tá vendo? Tem, é da série também, ao vivo. Na série tem elevadores? Tem. E tem gente perdendo no elevador, que é a gente... Ah, e só subi pelo fio. Ah! Legal, legal. Nossa, esse pacotado. Fala, tu. Não, não, não. Eu achei, assim, inovador esse negócio. E eu acho que eu ganhei uns mil robôs, que você não acha, não? Peraí, 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 peraí. Deixa eu só ver um negócio aqui, a gente tá vendo? Calma. Eu esqueci lá em cima. O negócio... Que intenso. Peraí, peraí. Deixa eu ver um negócio aqui. Calma aí, rapidão. Beleza, beleza. Peguei, peguei, peguei. Cé! Caramba. Ó, viu? Eu... Você não comprou um grappling hook, né? O quê? Hã? Ah! Então, eu acho que você tem que fazer um pacão corretinho, sabe? Tipo, seguir o caminho. Não pular. Esteve, esteve, esteve. Esteve. Ué. Calma, né? Esteve, esteve. Você vai trocar o grappling hook aqui. Esteve, esteve, esteve. Vai. Vai, fracassar. Nossa, o cara é o deus do Roblox. Quem sou eu pra falar? Entra no elevador aí. Isso, ia botar a porta. Ah, tá. É pra entrar, é pra entrar. Ok, ok. Este aqui é o Avion sabe. Vai, Avion. Claro. Claro. Eu chuto que é vermelho, o verde é amarelo. Ah, não. Vermelho. Não. Se você souber certinho... Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar. Eu tive ajuda, eu tive ajuda. Olha aqui a palha de Alvinho. Tem um negócio com vermelho, o verde é amarelo. Só que eu pensei que, né? Ah, isso foi o contrário. Ah, não. Mas o vermelho é o certo. O vermelho é o primeiro. Pera, não é não. Eu morri. Você foi no amarelo, meu irmão. Eu fui no vermelho. Vai no vermelho. Ah, já pegou. Pera. Vê esse último amarelo, vê esse último amarelo, vê esse último amarelo. Não. É azul. Valeu, moço. Valeu, moço. Ah, entendi. E azul também. Azul de novo. Azul de novo. Azul de novo. Não sei nada a ver. Aquele negócio foi uma coincidência horrível pra mim. É, eu acho que você tentou ver. Óbvio, eu acho que é urânio isso aqui, tá? Não, não é urânio não. Isso aí é slime. Ah. Você não acha que parece slime? Sim, tem uns tonéis nucleares. É, é, é. Aqueles tonéis com símbolo radioativo. É slime. Ah, slime. Então cuidado com slime, pessoal. É, não. Ah, eu não peguei o checkpoint. É, cuidado com... Obrigado. Eu peguei? Eu peguei? Peguei. Pegou o quê? Pegou o quê? Vou... Deixa eu ver. Duto, tá vendo? Ah, meu Deus. E o pior que você achou esse lugar sem querer, você viu? O meu Grappin' Roup nunca vai me ajudar nesse, né? Verdade. Será que ela ajuda esse? Aquele skip stage ali. Mas não, você não vai usar. Mas isso aí é tentador, hein? É tentador, é. Mas Alvinho é um cara justo que segue o caminho da vida, né, Alvinho? É... Amei. Amei o quê? Assim, eu não sei como te dizer. Sim, mas fala pra mim. Mas eu fui... Eu passei. Você passou? Passou também. Ah, não. Boa, garota. Os TVs, os TVs, os TVs. Posso te mostrar um negócio? Pode. Não, não. Vai cair. Falei que ia cair. Galera, então. Alvinho vai passar disso aqui de outra forma. Vai, Alvinho. Manda aí. Chulim, chulon. Chulim, chulon. Chulim, chulon. Eu pensei que você ia passar. Quase, quase. É muito difícil. É muito difícil. O meu grappling hook foi o pior investimento que eu já fiz. Não, não fale dele. Foi o melhor do elevador. Vai brincando. Não, no elevador foi bolado. No elevador foi top. No elevador foi top. No elevador foi top. Tchau. Alvinho, eu tenho um sonho a saber. Já saímos? Já saímos do laboratório? Nossa. O menininho... Ele não está caindo para o colégio de hoje, é isso? Você viu a perebona que tem? Aonde? Nossa, na verdade. Vê agora. Alvinho, eu sabia que eu tenho um sonho. Qual é o seu sonho? Tenho um barco no Shark Bite, aquele tubarão, sabe? Que lançou o novo. Titanic. Titanic. Ele custa quase 9 mil Robux. Eu vi isso na casa. Você tem 9 mil Robux? Tenho 7 mil. Gastei alguns. Não. Não. Você está brincando. Estou liso, Alvinho. Eu tenho um sonho. Então, talvez no próximo mês aí eu tenha isso. Ah, não. Eu não vou ter que te dar. Mentira. Não, não, não. Eu nunca vou te dar mil Robux, tá? Eu não tenho. Esse grappling hook é inútil. Batou na mesa. Olha só, o que acontece? Quando você gasta o seu dinheiro, por mais que você... Por mais que todo mundo fale que não foi de uma maneira inteligente, você quer provar que foi de uma maneira inteligente tentando gastar... Tentando usar. Só que... Às vezes não dá, né? Às vezes você simplesmente gastou o seu dinheiro de um jeito não inteligente. Tipo... Não, mas eu acho que naquela área do elevador foi da hora. Todo mundo achou. Poxa, Alvinho é um cara tão legal. Poxa, ele foi aí, ó. Sagaz. Olha aqui, por exemplo, ó. Ó. É, aí foi sagaz. Aí foi saguíssimo. Entendeu? Vamos ver agora você, como é que vocês se viram. Sem errar também. Aí, eu sou sagaz, você é o quê? Incrível. Ó, aqui está tendo uma aula e a galera... É, tem ali o cavaleiro do zodíaco, né? Cavaleiro do zodíaco, não sei o quê. Esse cara é um cara muito rico. Você... Você já viu... Ei, entra aí. Já. Entrou onde? Na tubulação. Por que que tem um atuto de ventilação na escola? Pra ventilar? Mas não tem janela? Ó, Alvinho, segue o sangue. Eu não quero seguir o sangue. Segue o sangue. Tem alguém que sofra... Não tem alguém machucado, tem que ajudar, Alvinho. Pense nisso. Não tinha nada mais tranquilo pra eu seguir, não, Tim? Não podia... Segue seu sonho, seu eu. Vem atrás. Segue. Ah, já tô, meu amigo. Já tô. Aí, ó. Nossa, você já chegou comigo mesmo pelo sangue. Nossa, na verdade. Deixa eu ver. Opa. Posso falar uma coisa? Nossa. O que foi? Sem querer tirar seu mérito. Não, tudo bem. Sem querer tirar seu mérito. Pode, sem tirar. Fica olhando. Você não enfiou um grappling hook na minha barriga, né? Não, não. Ah, não? Ficou o mapa que matou. É, Gilberto? Ah, eu tô vendo o chão agora. Você não tava vendo isso. Meu Deus. Nossa, eu não percebi o chão. Deixa eu ver. O grappling hook, ele me puxa com a força de mil soldados. Olha isso, gente. Nossa, mil soldados. Contou certo. Olha, 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 olha. Sai correndo. Tem um trem bala e tem um alvinho. Bota o trem bala lá do alvinho pra ver que vai mais rápido. É trem bala alvinho, gente. Dois alvinhos a 8 km por hora. O alvinho um ganha. Quem paga mais robux pro JV? Ah, mano. Pessoal, eu gostaria de deixar claro aqui, galera, que todas as robux que eu tenho foram patrocinadas pelo JV, tá, galera? Ah, não, mentira. Ele falou assim, olha aqui, ó. Vamos ver esses robux. Mentira, não aconteceu nada disso. Morri. Uh, o JV não conseguiu passar das árvores. Não, não passa. Será que eu tenho um grappling hook? Eu me arrependo de cada robux que eu der. Você não viu? Ah, agora que eu tô... Deixa eu ver, você consegue fazer isso aqui? Ah, eu consigo com o ponto da mente. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vou cair na árvore, não vou? Eu não quero cair na árvore. Obrigado. Obrigado. É assim que funciona. Como é que é, Alvin? Mostra pra mim. Você não comprou o grappling hook. Eu ouvi um... Seu lixo, visou agora. Olha lá, eu sou mais alto. Nossa, olha aqui agora. Não, sai fora. Eu vou chegar primeiro. Eu vou terminar primeiro. Eita, peraí. Aí você competiu de uma forma errada. Não, eu fiz tudo certo. Vamos embora, entra aqui. Ai, nossa. Esse cara tá uma bagunça. Bagunça tô eu. Deixa eu ver, tem um cara morto. Pera, pera, pera. Deixa eu ver. O que é isso no chão? Isso aqui no chão é um sofá. Nossa, você cortou o parkour. Ah, espertinho. Mas você pegou o checkpoint lá? Ah, não tem como cortar. Olha aqui, aqui tem uma parede. Hum, corta aí, ô espertão. Vai, grabber. Falou, ô trouxa. Ah, não. O cara não fez isso comigo, mano. Deixa eu ver. Isso aqui não chama água? Olha o cara querendo jogar Dungeons & Dragons aqui. Eu quero jogar Dungeons & Dragons. Você sabia que tem um jogo online do D&D? Sério? Que da hora. Sério? Mas é horrível. Olha, tem um check aqui. E tem um check aqui? Mano, eu tô perdido. Nossa. Eu tô preso, gente. Eu tô muito preso. Eu não consigo passar. Já tá vendo? Tá difícil aí, Fera? Cadê? Eu tenho grappling hook. E eu não consigo passar. Você tá entendendo? Usa na parede. Ah, não, mano. O que que... Eu só vi as pecinhas do corpinho do Alvin caindo ali, ó. Para, não falo das minhas pecinhas, João. Nossa, que horrível, Alvin. Vergonhoso, hein. Vergonhoso. Mano, Fera, eu posso pisar aqui? Nossa, você nunca vai achar a saída dessa parte de baixo. Ah, não, velho. Eu nunca vou chegar na parte de baixo, João. Galera, eu acho que isso é um abandono de Alvin agora no momento que eu vou embora. Não, não. Deixa eu ver. Eu vou te alcançar e você não vai gostar do método. Você não vai. Você não vai gostar do método. Eu tô te avisando. Você não vai me alcançar, Alvin. Eu vou te passar e você não vai gostar de como eu vou fazer isso. Não, Alvin. Ai, eu vou aí. Nossa, essa saída aqui tava difícil de achar mesmo, hein. Deu medo do jogo? Pera, não. Essa saída tá realmente difícil de achar. Ah, difícil de achar. Pera. Não achou ainda? Ahn... Ahn... Ô, Fera, tá difícil de ir? É... Vai pro tabuleiro, Alvin. Pro tabuleiro? Só pro tabuleiro. Eu subi no tabuleiro. Aham. E aí? Ai, morri. Você tá me enganando? Hã? Você tá me zoando? Não, você tá embaixo. No porão embaixo. Tô, 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 tô. Então, clica no tabuleiro. Clica no tabuleiro não, só no tabuleiro. Só em cima. Tô em cima, tabuleiro. Isso. Fica andando por aí. Toca nele, toca no boneco. Fica andando por cima do tabuleiro. Você veio saindo aqui na sorte? Eu acho que eu passei na sorte, mas eu tava em cima do tabuleiro. Ah, não. Você tá brincando comigo. Você tá brincando. Passei na sorte também. É isso. Ah, a gente tem que ficar lá jogando com ele, entendeu? É, eu acho que sim, na verdade. Você tá onde? Lá atrás. Nossa, eu nunca ia passar disso aqui. Eu vi isso, hein? Foi quase. Quase, Alvra. Quase, pequeno. Quase. Nossa, eu passei. Mano, esse grappling hook é viciante, galera. Você pega uma vez, você não quer mais largar. Ai, meu Deus. Ai, tem um slender aqui. Eu vi agora. Esse grappling hook é a melhor coisa do mundo. Pode falar. A melhor coisa do mundo aqui é gravar com você. Ah, não. Eu já tô vendo. Eu já fiz esse tum-tum aqui, galera. Eu sou um cara fofo, né? Gente, eu vou falar um negócio aqui que vocês vão ficar muito infelizes pra eu falar. O que? O JTB não vai ficar, não. Ele vai cortar. Live de astroneer. Live de astroneer. Alô, galera. Cortou aí. Tô usando a guarda lá. Eu nem tenho mais astroneer baixado, pra ser sincero. Mentira, por que não? É porque você não chama vazio, ele vai destruir. Nossa, velho. É por isso que você fica se matando no Roblox? Falta habilidade. Eu tô aqui na casa, galera. Cheguei. Hum, entrei no porão. Galera, como eu falei, galera. Abandonando o Alvinho. O Alvinho já foi um cara legal e tal. O cara não tá falando isso. Hoje em dia ele só pensa em Sia of Thieves. Eu nem jogo mais Sia of Thieves. Hoje ele só fica em cal aí, com o pessoal aí. Eu não fico em cal com ninguém. Não confie no JV, galera. Você já virou aquela série do Cerebite e não acredito nas mentiras dele, então? Sim. Não acredito nas mentiras dele. Eu conto mentiras ou não? Você conta diversas. Telling lies. Telling lies? Opa, papai. João, João. Ó, o Alvinho, você vai passar aí hoje, velho? Ah, não. O cara tá me xingando. Deixa eu ver. Você acabou de me ofender. Não, não. E por isso, você vai perder. A sua irmã foi tão boa, mas eu acho que pelo jeito eu vou acabar... Igual o que vencer. Desgizou o Alvinho. Nossa, meu irmão, o Alvinho, o Alvinho, o Alvinho, o Alvinho. Nossa, meu irmão, o Alvinho, o Alvinho, o Alvinho, o Alvinho, o Alvinho, o Alvinho, o Alvinho. Nossa, meu irmão, o Alvinho, 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 o Alvinho. Que isso o corpo dele viram pra cá? Por que eu saio voando, Alvinho? Não sei, Alvinho, acho que foi a parada do corpo. O corpo não aceita mais isso. Eu vou ter que ir na super habilidade skill 2018 mesmo. A gente nem tem em 2018. Pum, peguei o checkpoint. Alvinho, passa pela Alvinho. Ah, não, passa não. Não, não, trouxa. Eu consegui passar. Ah, não, tem que fazer tudo aquilo ali? Sim, não é tão difícil. Tá bom, tá bom. Ó, tá difícil pra você, Alvinho. Quer voltar pro Minecraft? Difícil pra mim? Eu tô entrando na dimensão do Demogorgon aqui. Eu tenho que jogar sério, tenho que jogar sério, tenho que jogar sério. Paralvo. Paralvo, Arô, vamos lá. Você tem pessoas que estão contando com você, Alvinho. Tem fãs. Eu tenho pessoas que contam comigo. Tem alguém agora na televisão de casa com o boné escrito Alvinho vai com a bandeirinha balançando. Balançando a bandeirinha falando assim, você consegue, tipo, o Deku fazer com o Alvinho. Sim. Só que Alvinho fazendo parkour. Sim. É, não, mas você vai ver o que eu vou fazer agora. Por esse menininho que está com o boné escrito Alvinho balançando a bandeirinha, eu completarei todos os parkours do Roblo. Aí, fã da... Ih, Alvinho. Boatos que alguém tá chegando no final aqui. E o JV não poderá me parar de modo algum. Cadê Alvinho? Alvinho, não tem como parar, se você estiver na fase, tipo... Qual fase tá? Tá na 28 ou na 29. Ah, você tá lá na... Lá vem ele. Não poderá me parar de modo algum. O nosso herói está vindo. Ele não poderá me parar de modo algum. Ele é muito rápido, galera. Ele está muito motivado. Alvinho... Alvinho, como fechada, como fechada. Alvinho? Oi. Sinto sua falta, mas você vai perder isso aqui. O que você falou? Sinto sua falta, mas você vai perder isso aqui. Por que eu perdi minha velocidade? Você escapou. Você escapou. Parabéns. Você venceu, João Vitor. Olha aqui, Steve. Olha quem tá chegando atrás de você aqui, ó. Quem chega por último, chega melhor. Você nunca ouviu esse ditado? Não. Tem um déjà-vó que eu acordo nesse momento, Alvinho. O que é que eu vou buscar? Para! Isso aí é bullying. Eu não me senti. Vem. Ah, não. Você não fez isso. Olha isso. Boa, boa, boa. Olha aí. Tá quase independente já. Vai morrendo nesse... Nossa. Quase que você morre nessa linha. Boa, você completou. Mas sabe o que aconteceu nesse mapa, Alvinho? A gente não foi engolido por ninguém. Ganhei. Sabe o que eu perdi uma aposta, Alvinho? É... Galera, é pra lá que fica... Pessoal, espero que a gente tenha gostado do vídeo. Juro seu like aí embaixo. O Alvinho perdi uma aposta aqui, né? Então tá devendo o meu Roblox. Não sei como ele vai pagar esse. Eu fui engolido por um Demogorgon. Agora você foi, né? Fui. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até Mars. Fui.